O que é que não me conhece? Todos me conhecem, né? Ah, beleza. Pessoal, não tem ninguém que não me conheça aqui não, né? Não tem ninguém que não tenha tido aula comigo. Então, seria absolutamente necessário gastar tempo com apresentações, né? Porque geralmente no primeiro dia eu mostro pra galera a maneira como eu penso, falo um pouquinho sobre aquela história do universo, um pouquinho sobre o átomo, pra gente entender do que nós somos feitos, aquela história toda. E como vocês, teoricamente, já puderam escutar isso pelo menos umas duas vezes, né? E com dois anos de contato já imaginam como eu penso, eu acho que não tem o porquê a gente gastar tempo com isso. Vocês também sabem da maneira como eu encaro o estudo, né? Que eu acho o estudo uma decisão, meu Deus do céu, é sagrada na vida, né? Embora a gente saiba que existam exceções, na maioria dos casos as pessoas que não se dedicam minimamente ao estudo, né? Enfrentam problemas bem grandes na qualidade de vida, na maneira como a vida vai fluir. E eu espero ter que relembrar isso muito pouco. Eu só vou relembrar, tocar nesse assunto de responsabilidade de estudo, quando alguém precisar, ó, professor, me lembra, me lembra que eu não sei que vai dar problema se eu não estudar. Aí eu vou lembrar. Também gosto de lembrar que vocês vão ter o professor que vocês quiserem, como eu sempre falei. Pode ser sempre na brincadeira, light, né? A gente pode rir junto, rir de mim mesmo, como acontece. Não tem problema, é uma coisa gostosa e tal. E também pode ter um cara chateado, brabo e revoltado, né? Em momentos pontuais, o que é chato pra todos. Pra vocês e pra mim também, eu não gosto de ficar tendo que brigar com ninguém. No mais, eu tenho certeza, até por conhecê-los bem, que vai ser gostoso, que nós vamos nos divertir mais do que nos chatear. Também ninguém é perfeito, né? Em algum momento vai ter que ter uma briguinha, uma coisinha, um desentendimentozinho. Que nós, né? Se as pessoas que mais se amam brigam, né? Imagina nós que, de repente, amar o professor de física é uma coisa meio difícil, meio bizarra, né? Eu amo meu professor de física, isso é meio esquisito. Ô, galera, hoje nós já vamos começar, cara, é uma correria. Eu vou te dizer. Meu Deus, é uma correria! Primeira aula do Física do primeiro ano. Cinemática. Os conceitos básicos, né? Quero falar hoje sobre os conceitos básicos. E já vamos falar um pouquinho sobre velocidade também. Tá? Então já vamos começar uma teoriazinha. Estamos aqui na Física A, né? Ah, que saudade! Física A, volume 1. Nós vamos começar um pouquinho, então, com cinemática. Vale lembrar que cinemática é a par da física que estuda os movimentos sem se preocupar com a causa. Por que que tá andando? Sei lá. Não quero saber. Aonde vai parar? Ah, isso eu quero saber. Quanto tempo vai demorar? Isso. Por onde foi? Qual é a trajetória? Qual é a velocidade? Que distância andou? É isso que nós estudamos na cinemática. Quem tava empurrando? Tô nem aí. É a dinâmica, futuramente. Então, cinemática, estuda os movimentos sem se preocupar com a causa. Quem não quiser escrever não é obrigado. Tem que sacar, inclusive, hein? Eu aprendo mais escrevendo? Ou será que eu prefiro acompanhar pela apostila, sublinhar? Isso aí cada um aprende, né? Tem gente que quer muito mais de escrever e gravar naquele momento. A minha irmã era assim e eu não, era muito mais de prestar atenção. Certo? Então, tem isso que ver aí como é que vai ser aí. Estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. Ou seja, a cinemática é descritiva. Tem o objetivo de descrever os movimentos. E, já que nós vamos estudar cinemática, temos que começar pelos conceitos básicos. Os conceitos básicos são Referencial Posição Movimento Repouso Repouso Trajetória Ponto material E corpo extenso E acho que seria Exaustivo Querer que vocês copiassem Cada um desses detalhes Sendo que já o fizeram no primeiro ano E tem na apostila detalhadamente Já tinha até no primeiro ano, né? Mas acho que tem fases diferentes na vida Tem uma fase que é importante até Essa história de tu organizar e obrigar, de certa forma, que o aluno copie Aliás, vocês devem saber que uma das coisas que nos diferencia Todos já pegaram o material? Uma coisa que nos diferencia dos primatas É o fato de a gente conseguir copiar muito bem, né? Os macacos não copiam bem umas coisas dos outros Certo? Tu vê que loucura, né? A gente chegou onde chegou em boa parte por sermos bons copistas A gente copia bem o que os outros fazem Tem pesquisas modernas deixando isso muito claro, né? Vocês já devem ter visto aí nos canais de ciência, né? Aquela Aquele, já devo até ter citado pra vocês Aquelas caixinhas que eles aplicam em crianças e macacos Pra ver como é que eles tiram o brindezinho lá de dentro da caixinha, né? Já falei pra vocês sobre isso? Legal, legal lembrar, parabéns Nessa experiência tu mostra que o macaco Se ele percebe que tem algum gesto que não precisa ser feito pra conseguir o brinde Ele evita o gesto E o ser humano, mesmo que ele enxergue, obviamente, que o gesto é apenas um ritual idiota Ele faz questão de fazer pra completar a tarefa Interessante isso, né? Parece burrice, mas não é não É uma certa forma de sabedoria Saber copiar Bom, mas agora não Eu vou falar só e vai ficar tranquilo E logo logo nós vamos fazer exercício sobre isso também Referencial Pô, cara, referencial na tua vida, né? É aquela pessoa que te norteia Aquela pessoa que te diz qual é o caminho, né? Na física é um pouco diferente Referencial na física é algo Que vai nos dar uma referência em relação à posição Quebrou o carro, não é? Pega o telefone, ó amigo, tô aqui no quilômetro 20 Como assim, quilômetro 20? Da onde? De que BR? De que estrada? Ah, eu estou no quilômetro 20 da BR-101 Então o cara sabe que a partir da placa zero Do quilômetro zero que o engenheiro definiu Certo? Que o pessoal definiu Tem 20 quilômetros a partir daquele ponto Essa placa zero é o referencial Existem vários referenciais Em cada estrada tem o seu quilômetro zero, né? Certo? Também poderíamos adotar até uma linha A linha adequadora A linha adequadora é um referencial A partir do qual a gente mede, né? Certo? Latitude e depois em relação ao outro meridiano Longitude, certo? Então o referencial é o local escolhido Para medir a posição dos corpos Se eu fosse medir a posição de vocês Eu poderia escolher a caneca como referencial Eu pegaria uma trena Colocaria na caneca E levaria até a pessoa que eu desejo medir A posição e falaria a posição Mas se outra pessoa resolvesse usar Como referencial a maçaneta Será que eu e ela mediríamos A mesma posição para uma mesma pessoa? Sempre? Sempre não, né? Concorda? Se eu fosse medir a posição do colega A partir da maçaneta daria mais ou menos Mas posição é absoluta ou é relativa? Depende de quê? Olha que óbvio Não é? Não precisa ser gênio para entender isso É uma coisa natural Posição não é absoluta Porque depende do objeto que eu escolhi Para esticar a trena e medir a posição do cara Posição Aliás, já até falamos o que é posição, né? Sem querer eu já falo o que é posição O que é posição? É a distância do objeto até o É isso Então o referencial é o ponto escolhido Para a origem do sistema É o ponto escolhido como posição zero Certo? E aqui Posição é a distância de um corpo até o referencial Só isso O que é estar em movimento?